Com o rebanho em condições de ser gerenciado e com a adoção da estação de monta, fica mais fácil planejar o manejo. A nutrição será o primeiro aspecto a ser trabalhado numa programação articulada com a estação de monta. Primeiro, vamos estudar o conceito de escore corporal, que é uma forma de avaliar visualmente o estado nutricional das matrizes, sem uso de balança, facilitando a identificação daquelas que possivelmente estarão menos férteis por nutrição inadequada. Trata-se de um sistema de classificação por escores. 1 a 3 para fêmeas muito magras, que são pouco encontradas, a não ser em casos de doenças mais sérias. Escore 4 para vacas magras. 5 para condição corporal moderada. 6 para boa condição corporal. 7 para vaca gorda. E 8 e 9 para animais obesos. Neste lote de fêmeas, temos alguns exemplos de escores corporais. O escore 4, fêmea magra, corresponde a um animal com as costelas facilmente visíveis e presença de quantidade moderada de músculos nas paletas e quartos traseiros. As costelas, as ancas e os ossos isquios estão bem visíveis. E a garupa, côncava, é uma condição inadequada para a reprodução e precisa ser corrigida com suplementação. Uma fêmea com escore 5, condição corporal moderada, se mostra em condição de mantença, com cobertura muscular média. As últimas costelas se encontram bem visíveis e não se percebe acúmulo de gordura no corpo do animal. Este é o escore mínimo necessário, a partir do qual o percentual de prenguia se eleva. O escore 6, boa condição corporal, é dado para fêmeas com boa aparência, nas quais as pontas das ancas não estão mais visíveis. E observa-se boa musculatura e um pequeno acúmulo de gordura na inserção da cauda. A aparência do animal é lisa. Este é o escore ideal para fêmeas que serão cobertas, garantindo maiores índices de fertilidade. O escore 7, vaca gorda, representa desperdício, pois não determina aumento de fertilidade, apesar do aumento do consumo de alimentos. Os escores 8 e 9 são prejudiciais, pois o acúmulo de gordura reduz a fertilidade. O escore 7, vaca gordura, a partir do animal é a partir do animal. O escore 7, vaca gordura, a partir do animal. Obrigado.